Música Cerca de 1.500 cavalarianos representando 67 entidades tradicionalistas da região metropolitana participaram dos festejos da Revolução Farroupilha que aconteceu nesta terça-feira. O governador do estado, José Ivo Sartores, esteve presente no desfile e ressaltou a importância da data. A Revolução Farroupilha é um marco importante na vida e na consciência de todos os gaúchos. Na medida em que a luta contra a centralização excessiva produz uma consciência que vai passando de geração em geração para construirmos um dia, quem sabe, uma federação de verdade. A homenagem aos 181 anos da Revolução Farroupilha aconteceu à beira do lago Guaíba. O tema dos festejos este ano foi a República das Carretas. Milhares de pessoas vieram prestigiar a data que marca a Revolução Farroupilha. No total, 3 mil tradicionalistas participaram dos festejos, sendo alguns sobre carretas. Está muito bonito, adorei. Primeira vez que eu venho aqui, né? É uma forma da gente cultuar um pouco as nossas tradições. Música 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 Música